Hoje, então, a gente vai fazer um vídeo de química. Então, a gente vai balançar esta equação. Então, vamos lá. Na cor denominada de azul, vamos ter um ferro aqui. Isto aqui é um ácido férrico. E aqui nós temos um ácido sulfúrico. Então, aqui nós temos ferro, nós temos oxigênio molecular. Peguei dois do ferro. Oxigênio molecular. E aqui nós temos sulfúrico. É sulfúrico. E aqui nós temos água. H2, que é hidrogênio. Água. E aí, aqui desse lado nós temos também ferro. Um ácido ferrosulfúrico. Ferro, nós temos oxigênio. E nós temos sulfúrico. Aqui. Então, aqui nós temos 2 de ferro, certo? E aqui nós temos 2 de ferro. Então, os ferros estão de boa. Agora, o oxigênio. Aqui nós temos 3 de oxigênio. E aqui nós temos 1. Então, a gente multiplica por 3. E vai ficar 3 aqui. Deixa eu escrever um 3 da cor certa. Um 3 aqui, beleza. Então, os oxigênios estão de boa. Agora, o H2. H2, nós temos 2. E aqui nós temos 6. Então, a gente tem que ter um 3 aqui para... 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 3 dá 6. Beleza? Esse daqui também está de boa. Agora, o sulfur, que eu não sei como se fala em português. Então, aqui nós temos SO4. Só que tem 3 aqui. Então, vai ficar 3SO12. E aqui nós temos SO4 com 3. Então, nós temos 3 de SO4. Ou seja, 3SO12. O que também fica... Está tudo certo. Então, ficaria ferro 2, O3. 3H2. 3H2SO4. Que vai me dar Fe2. 3. Ah... Cândido... 3 aqui e 3 aqui.